Amor, amor, amor do coração Tum, 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 escuta essa canção Feliz, feliz, a felicidade Mamãe, eu te amo Com toda a cidade Bate o pé, bate assim, com alegria Hoje é o dia dela, nossa fantasia Clap, clap, bate palmas sem parar Mamãe, seu sorriso faz o mundo iluminar Amor, amor, amor do coração Tum, 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 escuta essa canção Feliz, feliz, a felicidade Mamãe, eu te amo Com toda a cidade Abraços bem apertados Beijinhos sem fim No dia da mamãe Tudo é bom assim Escuta o coração Tum, 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 tum É amor que não acaba Oh, quanto bem faz Amor, amor, amor do coração Tum, 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 escuta essa canção Feliz, feliz, a felicidade Mamãe, eu te amo Com toda a cidade Bate o pé Bate o pé, bate assim, com alegria Hoje é o dia dela, nossa fantasia Clap, clap, bate palmas sem parar Mamãe, seu sorriso faz o mundo iluminar Amor, amém Amor Amor Obrigado.